Palmeiras antecipou receitas de 2023 para contratar Lopes Verdão adiantou valores do contrato com a Crefisa para conseguir trazer o jogador do Lanlos. Antes, o clube já tinha usado deste edifício para corrigir problemas de fluxo de caixa. O Palmeiras antecipou parte dos valores a receber do contrato com a Crefisa em 2023 para contratar José Manuel Lopes. O clube adiantou em maio e junho quantias referentes ao contrato com a patrocinadora. A primeira antecipação, relativa à receita do patrocínio neste segundo semestre, serviu para corrigir problemas de fluxo de caixa. Já a segunda foi feita para finalizar a negociação com o Lanlos. A imprensa argentina publicou que a negociação pelo Centro Avante foi de US$ 10 milhões, 51 milhões de reais na cotação atual. Transação foi um dos motivos para que junho terminasse como o mês com a maior despesa de todo o clube no ano. R$ 91,6 milhões de reais, segundo os balancetes divulgados pelo Palmeiras. Houve uma discussão na reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização, COF, de que estas antecipações são na verdade empréstimos. O primeiro adiantamento foi feito com outro banco como intermediário, e o segundo, para a contratação de Lopes, direto com a Crefisa. Leila Pereira, presidente do clube e também da patrocinadora, não concorda de que este é um empréstimo e diz que em negociações como essa responde apenas pelo verdão. Houve o adiantamento entre Crefisa e Palmeiras. Fizemos dois que foi questionado inclusive na última reunião do COF de que isto é empréstimo, mas não é. Estou adiantando um valor que já era do Palmeiras. Quem assinou estes contratos? Um dos adiantamentos foi feito com outro banco e o segundo com a Crefisa. Este feito pela Crefisa foi eu quem assinou pelo Palmeiras, e pela Crefisa foram diretores da empresa, relatou a dirigente, em entrevista. Eu preciso repor estas receitas antecipadas e como repor novos investimentos com patrocinador, com premiação por conquistas de títulos e venda de atletas. Trabalhamos nestas frentes, levando em conta que não negociam nossa espinha dorsal. Para vender, preciso falar com o técnico. Jamais vou prejudicar o esquema que o Abel tem em mente para cobrir problemas de caixa. Nossa prioridade e a conquista de títulos completou. A contratação de Lopes veio para suprir uma antiga carência do elenco, já que Abel Ferreira pedia há tempos a contratação de um centro-avante. Meirentiel também foi trazido do Defensa Y Justicia, mas ainda tem sofrido no processo de adaptação. Tido como um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano, o ex-jogador do Lanús assinou até 2027. Ele tem sete jogos e um gol pelo Verdão.